Oração de cura de todas as doenças Senhor Jesus, suplicamos no poder de Teu nome, que está acima de todo nome, que todos os padrões de enfermidade física transmitidos em minha linha de família deixem de existir. Na Tua graça, Senhor, cortamos todos os laços de qualquer tipo de enfermidade, do coração, do sangue, desordens digestivas e da alimentação, câncer, úlceras e todas as tendências a formar tumores. Senhor, clamo que Tu coloques ordem em todas as desordens femininas, de menstruação, de desequilíbrio hormonal, infertilidade e frieza sexual. Ou na sexualidade masculina, impotência e doenças infecciosas. Clamo também, Senhor, que Tu venhas contra todas as deformidades físicas, problemas de audição, imunodeficiências, doenças raras, olhos fracos, maus dentes e pés chatos. Também contra todas as enxaquecas, retardamento mental, problema dos pulmões, artrite, doenças da pele e desordens ósseas. Renuncio e corto, no poder de Jesus, toda transmissão de todas as desordens físicas, fraquezas inexplicáveis e todos os traumas que me atingiram geneticamente. Senhor, libertai-nos dos efeitos e de toda a propagação desses caminhos de doenças inseridos em minha linha de família. Pai, perdoai todos em minha linha de família, que tiveram mania de doença como forma de evitar a vida e pelas maneiras como tentaram satisfazer necessidades pessoais de modos doentios. Senhor, que um padrão de escolher a vida flua como um rio através de minha linha de sangue. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelas graças que Tu estás me concedendo. Amém. Coração de Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós.